Oi gente, hoje a dica é pra você que não tem muito espaço em casa, às vezes tem uma parede aí vazia e quer decorar. É o Jardim Vertical. E eu estou aqui com a Silvia D'Alto, que vai dar a dica, né Silvia? Fala um pouquinho do Jardim Vertical. Olha, o Jardim Vertical você pode fazer em casa, com materiais reciclados, um exemplo, madeira que você acha em caçamba, em quintais, pode ser com grade, grade de janela, de portão, pode ser com cabeceira de cama, com estrado de cama, com pallet, com tronco, com uma infinidade de materiais dá pra fazer o Jardim Vertical. Bom, tem aí bastante dica, é só usar a criatividade. E aqui você vai usar o quê? Aqui eu vou usar umas toras de madeira, que eu hipermeabilizei com manta asfáltica atrás, e na frente tem musgo e essa redinha de passarinho. Nós vamos fazer, prender uma orquídea nele. Eu vou abrir, fazer como se fosse um copinho. Ó, tá pequeno, a gente abre mais. Abre o que for necessário pra colocar. É interessante trabalhar o musgo sempre com um pouquinho de água, porque ele sarela. Então, vai preenchendo. Essa telinha é justamente pra segurar o musgo, pra quando tá molhando não perder, né? Isso, exatamente. Muita raiz, nós vamos tirar um pouco. E a durabilidade dela, desse jeito? Olha, se você pegar madeira de lei, como essa daqui, é uma durabilidade eterna. Colocando aqui, encaixando bem, aí a gente falta dar os acabamentos. Puxar com uma linha de pesca e fazer os acabamentos aqui na orquídea. Pra não ficar aberto assim. As raízes podem ficar pra fora, o musgo fica aparecendo mesmo. Fica só pra você dar o acabamento aqui. E pra molhar, quantas vezes por semana? Como que funciona? No verão, eu molho todos os dias. Só que é uma água escorrida. Você vem com a mangueira, joga e já escorre na hora. Não pode reter água as orquídeas. Você pode pendurar na parede, não vai sujar a parede. Primeiro, porque tem a manta. E essa tua parede, nunca, dependendo da planta que você escolher, nunca vai sujar mesmo. Porque a escolha sempre deverá ser orquídea, suculenta, ervas. A bromélia também é uma opção, que não faz sujeira. Essa não retém água. A suculenta também, ó, é pouquíssima água. E as ervas em gerais. A hortinha, as pessoas gostariam na cozinha, né, Silvia? É possível? Normalmente, eu uso, faço a hortinha na frente da cozinha. Então, normalmente, tem um vidro, né, uma janela que dá pro corredor. E a gente instala a hortinha ali, naquele espaço. Além de ficar um ambiente agradável, cheiroso, ainda tá bem prático pra pegar as ervas. Bom, tem várias opções, pode ser colocado aí também, né, em pilares, né, em troncos, né. Aqui atrás nós temos também, né, um, colocado aqui como, só os vazinhos, né, que pode também tá variando a planta, né. Dá pra aproveitar bem o espaço, né. Qualquer pilar, qualquer madeira, qualquer tronco que você tiver na sua casa, ou que você olhar na rua, basta ter um olho clínico, ter um pouquinho de criatividade, você aproveita tudo. Silvia, muito obrigada mais uma vez, viu? Obrigada a vocês por poder mostrar esse trabalho gratificante. Olha aí, gente, olha que mistura, que composição mais linda aqui, tá vendo? Faça aí você também na sua casa. Até o próximo quadro. Adorei! Adorei! Adorei!